Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Esta semana ocorre o equinócio, o início da primavera. Nós sentimos nossa viagem em torno do Sol graças às estações. Verão, outono, inverno, primavera e, de novo, verão. Como seu eixo é inclinado, a Terra se apresenta ao Sol sob ângulos diferentes. Quando a Terra está aqui, o Sol, ao meio-dia, está à vertical do hemisfério sul. Lá embaixo é o verão, enquanto na maior parte do dia, o hemisfério norte está à sombra, é o inverno. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol tapa, a vertical, sobe na direção do Equador. O equinócio é o dia em que o Sol está à vertical do Equador. O Norte e o Sul aproveitam isso igualmente. No hemisfério norte, a primavera começa. Como a Terra continua sua viagem, a linha onde o Sol tapa a vertical continua subindo na direção norte e lá, nos meses de junho e julho, o hemisfério norte terá girado na direção do Sol e os raios chegarão a nós sob um ângulo mais direto. Será verão e fará calor. Depois, nossa viagem continuará. O Sol descerá de novo na direção do Equador, cruzando-o no equinócio de outono de 23 de setembro, desta vez para retornar sobre o Equador. Será inverno. Mas, neste momento, o Sol está sobre o Equador. É nesta época de equinócio que as grandes marés se formam. A atração da Lua atrai a água dos oceanos. Se a Lua está em condição de meia-lua, esta força de atração age nesta direção, enquanto a atração do Sol age em outra direção. Estas duas forças divergentes provocam pequenas marés apenas. Em compensação, se a Lua está alinhada com o Sol, suas forças de atração se adicionam, se conjugam e provocam marés mais fortes. No dia do equinócio, o Sol, totalmente a vertical em relação ao Equador, vem somar sua força de atração à força centrífuga da Terra, e é assim que as grandes marés de equinócio se formam. Um outro fator é importante para as marés. A distância da Lua. A órbita da Lua é uma elipse. Às vezes, a Lua está longe, às vezes está perto. Quanto mais próxima a Lua estiver, mais forte será a maré. Este ano, por exemplo, as marés mais fortes não acontecem no momento do equinócio, mas em fevereiro, pois nesta época, a Lua estava próxima à Terra. Olhando para o Sol, no ponto equinócio, no dia da primavera, vemos que ele aparece em frente à constelação de peixes. O eixo da Terra, há milênios, descreve um círculo e muda um pouco sua inclinação. O Equador, evidentemente, também muda de inclinação bem lentamente. Se o Equador muda de inclinação, o dia do equinócio também mudará, já que o equinócio ocorre quando o Sol está à vertical do Equador. Há três mil anos, no dia do equinócio, o Sol ficava na frente da constelação de peixes. Atualmente, ele se encontra no limite desta constelação. Pouco a pouco, durante os séculos que estão por vir, o Sol, no dia do equinócio, não estará mais em peixes, e sim em aquário. Veja por que ouvimos falar sobre o começo da Era de Aquário. Os astrônomos chamam isto a precessão dos equinócios. O deslizamento bem lento do Sol, de peixes, na direção de aquário. Quando falamos de peixes e de aquário, nos referimos às constelações, os grupos de estrelas, não aos signos astrológicos. Os astrólogos não reajustaram seus signos a este deslizamento do equinócio. Por isso, há milênios, os signos astrológicos estão deslocados em relação às estrelas. Esta semana, dobramos a velocidade de Marte, o planeta vermelho, que circula na órbita vizinha exterior. A Terra, em órbita interior, mais rápida do que Marte, o ultrapassa a cada dois anos. Durante esta manobra de ultrapassagem, deslizamos pouco a pouco entre o Sol e Marte. Sol, Terra e Marte estão alinhados. Marte está em oposição ao Sol. Isso significa que, olhando da Terra no momento em que o Sol se põe a oeste, Marte nasce a leste. À meia-noite, podemos achar Marte um pouco mais amarelo que as estrelas, olhando na direção sul. Quando a Terra se junta ao eixo Marte-Sol, Marte fica em frente ao Sol. Ao meio-dia, o Sol fica a sul. E, à meia-noite, é Marte que fica a sul. Marte é o único planeta onde os astrônomos poderão andar num futuro próximo. Uma sonda foi colocada lá em 1976 para coletar amostras e analisá-las. Atualmente, outras sondas estão a caminho de Marte. Elas chegarão em Marte em julho e setembro. Este fim de semana para localizar Marte entre as estrelas vai ser fácil. Marte estará bem ao lado da Lua. Enquanto viajamos em torno do Sol, esquecemos que a Terra arrasta consigo uma enorme coluna de sombra de 12 mil quilômetros de largura. No entanto, deveríamos nos lembrar disto, pois toda noite, quando o Sol se põe, entramos nesta sombra para nela passar a noite. Este fim de semana, na noite de domingo para segunda, será a Lua cheia. E graças a um eclipse lunar, nós podemos ver a sombra da Terra. Ela vai se projetar sobre a Lua e a obscurecerá. Há algumas semanas, Sol, Lua e Terra estavam tão bem alinhados que a sombra da Lua batia sobre a Terra. Era o eclipse do Sol que você pôde ver aqui, nesta tela. A zona de eclipse total é muito estreita e ele só dura alguns minutos. Após este eclipse solar, a Lua percorreu metade de sua órbita em torno da Terra. Domingo à noite, a Lua se encontrará exatamente na frente do Sol e mergulhará na sombra da Terra. A sombra da Terra é maior do que a da Lua. Portanto, o eclipse dura duas horas. Toda a metade-noite da Terra poderá aproveitar o eclipse lunar segunda-feira, às cinco da manhã. Então, segunda-feira, não esqueça de programar o despertador. até o próximo programa. Todos em órbita. E aí Amém. Amém.